Olá pessoal, e aí? Tudo bom com vocês? Que bom, né? A gente tá mais uma vez aqui e hoje nós vamos fazer mais uma correção das nossas atividades, tá certo? Espero que vocês estejam conseguindo fazer as atividades. Quem não estiver conseguindo, que falta, que faça quando a gente estiver fazendo o vídeo com as correções, tá certo? Porque aí vocês ficam em dias e quando a gente retornar, as atividades de vocês vão estar todas respondidas, tá certo? Hoje eu vou fazer a correção da atividade anterior, tá certo? E nas próximas aulas eu já vou fazer um vídeo revisando alguns assuntos e passando pra vocês algumas atividades na plataforma, ok? Essas atividades que eu vou lançar posteriormente serão atividades que vocês terão que responder na própria plataforma, tá certo? Então, hoje vamos fazer a correção, tá bom? Dessa atividade do primeiro ano, que foi sobre o dogmatismo, tá bom? A gente já fez ceticismo, foi filosofia pensar, falamos muito sobre o ceticismo e agora sobre o dogmatismo, que já é a segunda atividade sobre isso, né? Então, quais são as mesmas perguntas, de maneiras diferentes, mas que a gente dá pra dar uma analisada melhor. Então, aqui na primeira questão, pediu pra diferenciar dogmatismo de ceticismo. Algumas vezes a gente já falou que o dogmatismo é o inverso do ceticismo, né? É a contestação. Ou seja, o que é o dogmatismo? O dogmatismo é a tendência que o indivíduo tem de afirmar ou crer algo como verdadeiro, sem questionar, né? Então, essa tendência de aceitar, de crer que algo que está ao seu redor ou que lhe é passado é verdadeiro, sem nenhuma contestação, é uma tendência do ceticismo, tá certo? Já o caso do ceticismo, ou é uma tendência do dogmatismo, desculpa. Já o ceticismo, né, é o contrário. O ceticismo é uma corrente de pensamento filosófica, assim como o dogmatismo, mas o ceticismo, ele prega a impossibilidade de conhecer a verdade. O ser humano é impossibilitado de conhecer a verdade. Por quê? Porque para o ceticismo, tudo tem que haver um questionamento, tem que haver uma dúvida. Então, tudo aquilo que é tido como verdadeiro, deve ser questionado, deve ser analisado, deve ser procurado fontes, a si mesmo ainda não deve ser aceito como verdadeiro. Sempre existe algo a se buscar sobre aquilo. Então, o ceticismo é aquela corrente de pensamento que prega a impossibilidade de se conhecer a verdade, tá certo? Agora, vamos para o número dois. Não é obrigado que vocês escrevam a resposta da mesma forma que eu estou dizendo. Se a resposta de vocês estiver a ver com o que eu estou falando, não precisa ser igual. Pode colocar as respostas de vocês, mas que tenha a ver com o que nós estamos explicando, tá certo? Número dois, ele pediu o seguinte. O dogmatismo pode ser entendido em três sentidos. Defina cada um. Foi colocado aqui na atividade para vocês e no assunto também, os três sentidos do dogmatismo, olha. Primeiro, ele colocou como parte do realismo. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que é uma atitude ingênua, né? É uma atitude ingênua de conhecer as coisas em toda a sua verdade. Ou seja, acha que conhece algo totalmente como ele deve ser verdadeiro. Por isso que ele falou aqui que é uma atitude ingênua, que admite conhecer as coisas em sua total verdade. Quer dizer, isso é um tipo de dogmatismo, né? É um tipo de um dos sentidos do dogmatismo. Você veja que ele reforça, né? Que tem a ingenuidade de crer naquilo como a verdade. Certo? Depois vem o outro sentido, que é confiança absoluta. Ou seja, confia de uma certa fonte que lhe foi passada. Não procura uma outra fonte. Não é uma contestação, né? Então, ele colocou aqui, aí. Confiança absoluta numa certa fonte de conhecimento. Sendo essa fonte, geralmente, é a razão. Ou seja, não vai pelos conhecimentos adquiridos. Não pesquisa outras fontes. Apenas aquela que lhe foi passada é a correta e é a que vai seguir como verdadeiro. Já o terceiro sentido é de submissão total a determinados valores e até mesmo a autoridades que os aplica ou os anuncia. Ou seja, nesse caso, nesse sentido do dogmatismo, ele é submisso, né? É como se ele atendesse ou só fizesse aquilo que é imposto. Não tem uma atitude própria, tá certo? Então, esses são os três sentidos do dogmatismo, tá certo? O do parte do realismo, que é a ingenuidade de aceitar tudo como verdadeiro. A de confiança absoluta em uma certa fonte, não pesquisa outras. E a submissão total de determinados valores e até mesmo a autoridades, né? De ser submisso a alguma coisa. Não ter voz própria, né? Não ter independência de pensamentos e de conhecimentos, tá certo? Já o numeral 3, vamos colocar aqui na questão. O numeral 3, ele disse o seguinte. Fale sobre o dogmatismo do senso comum, né? É um outro tipo de dogmatismo. Esse dogmatismo do senso comum, ele é tido como ingênuo e refere-se a alguém que acredita completamente na possibilidade do conhecimento em que vemos o mundo tal qual como ele é, né? Então, crer nessa possibilidade do conhecimento, de ver o mundo tal qual como ele é, sem questionar, sem analisar, sem buscar outras mudanças, sem saber se aquele conhecimento sofreu alguma alteração posterior. Então, isso cabe ao dogmatismo do senso comum. Ele não busca ver se aquele assunto, se aquele conhecimento, se ele foi modificado, se houve alguma novidade, se tem algo a mais a ser acrescentado. Não, ele não procura esse tipo de coisa, né? É tanto que diz que é ingênuo. Ele se conforma com aquilo que está ao seu redor, sem saber das mudanças do que se aconteceu. Tá certo? Então, esse foi o número 3. Eu expliquei ele aqui mais ou menos, mas já sabe, é aquele que se refere a alguém que acredita na possibilidade do conhecimento em ver o mundo tal qual como ele é. Vocês podem pegar esse resumo, vocês podem fazer com as palavras de vocês, tá certo? Mas, frisa muito a ingenuidade de acreditar nas coisas como elas são, né? Sem pesquisar, sem procurar saber se há algo novo, o que foi inovado. O dogmatismo, ele não se preocupa com isso, tá certo? Vamos agora para a quarta questão. Na quarta questão, ele diz o seguinte. O que significa a palavra dogmatismo? Dogmatismo significa oposição, né? É o oposto do ceticismo, tá certo? A quinta questão, ele disse, comente a afirmativa. Então, vamos lá. É uma resposta pessoal, mas eu vou dar uma comentada e vocês, com base no que a gente vai estar conversando agora, vocês vão ver como ficou a resposta de vocês. O dogmatismo filosófico pode ser compreendido como a possibilidade de conhecer a verdade sem questioná-la. A gente falou isso o tempo todo, né? Que o dogmatismo filosófico pode ser compreendido como a possibilidade de conhecer a verdade sem questioná-las. É o que a gente acabou de falar. Ele não se preocupa com a veracidade dos fatos. Não buscam fontes. Aquela fonte que lhe foi sugerida, daquele conhecimento, permanece aquela. Não busca outras fontes. Não busca mudanças, como a gente acabou de falar. Não busca outros conhecimentos que possa contestar. Então, isso é o que ele está querendo dizer, né? Conhecer a verdade sem questioná-las. É aceitar tudo o que lhe é dito, tudo o que lhe é falado, tal qual, como está aí. Sem nenhum questionamento, sem nenhuma visão, né? Então, isso são as características, essas são as características do dogmatismo. Aceitar qualquer verdade que lhe é dita sem nenhum tipo de contestação, tá certo? Não quer saber de contestar, não quer saber de duvidar, apenas aceita aquilo como verdadeiro, não tem fontes para pesquisar, a única fonte que lhe foi fornecida é a que é aceita e não procura mudanças nem o novo, tá certo? Então, nós ficamos nessa correção aqui, tá certo, gente? Gente, se vocês prestarem atenção, o dogmatismo, existem, às vezes, muitas pessoas que também se prendem àquilo que lhe é passado, aquilo que é lhe dito como verdadeiro, sem questionar. Às vezes, nós temos essa mania. Nós temos a mania de absorver as coisas que nos são passadas e, às vezes, não buscamos saber a veracidade dos fatos, não buscamos saber as fontes, né, que nos foram passadas, se são fontes confiáveis, se houve algumas mudanças naquela contestação ou naqueles conhecimentos, né? Então, são coisas que a gente tem que refletir e ver se vale a pena, né, os conhecimentos que nos são passados, ser adquiridos sem contestá-los e sem saber se eles foram verdadeiros, tá certo? Então, fica aí essa dica, né? É sempre bom, isso está relacionado, gente, a tudo em nossas vidas, tá certo? Tudo que nos é passado, desde os ensinamentos, desde os conselhos, né, desde os exemplos de vida. Tudo isso nós devemos contestar, nós devemos duvidar, nós devemos pesquisar e saber o que nós achamos e o que pode ser acrescentado a esse conhecimento que possa nos ajudar a crescer mais um pouquinho, tá certo? Então, ficamos por aqui, tá bom? Com essa correção, tá certo? Novamente, as próximas atividades, eu já vou fazer um vídeo revisando alguns assuntos, não serão todos, mas eu vou revisar um ou dois e vou fazer atividades que serão lançadas na plataforma pra vocês e que deverão ser respondidas lá, tá certo? Serão respondidas lá e eu vou corrigi-las já na plataforma, tá bom? E devolver pra vocês, tá certo? Então, espero que vocês tenham feito a correção, espero que todos vocês estejam bem, tá bom? E até a nossa próxima aula, até lá! E aí E aí E aí